O sarampo volta a assombrar o mundo. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde e o Unicef anunciaram que os casos da doença explodiram 79% nos primeiros dois meses de 2022. A OMS tem alertado sobre o risco de catástrofe absoluta se o perigoso atraso na vacinação de crianças devido à pandemia de covid-19 não for superado e se as restrições sanitárias forem levantadas muito rapidamente. Até agora, cerca de 17.338 casos de sarampo foram relatados globalmente em janeiro e fevereiro em comparação com 9.665 nos primeiros dois meses de 2021. Mas os números provavelmente são maiores, pois a pandemia de coronavírus perturbou os sistemas de vigilância. As duas agências da ONU temem o surgimento de epidemias graves de sarampo, uma doença viral altamente contagiosa. De acordo com a OMS, a melhor proteção contra o sarampo é uma cobertura vacinal alta. Houve 21 epidemias significativas de sarampo nos últimos 12 meses, principalmente na África e na região do Mediterrâneo Oriental.